Suzana Querendo insistir Vergonha na sua cara Você não tem mais Suzana, ô Suzana Chave de cadeia Mas é boa na minha cama Suzana, ô Suzana Sabe que eu não presto Mesmo assim da minha ama Suzana, ô Suzana Chave de cadeia Mas é boa na minha cama Suzana, ô Suzana Sabe que eu não presto Mesmo assim da minha ama Sabe que eu já te esqueci Eu e você já não fica mais Tá querendo insistir Vergonha na sua cara Você não tem mais Suzana, ô Suzana Chave de cadeia Mas é boa na minha cama Suzana, ô Suzana Sabe que eu não presto Mesmo assim da minha ama Suzana, ô Suzana Chave de cadeia Mas é boa na minha cama Suzana, ô Suzana Sabe que eu não presto Mesmo assim da minha ama Suzana, ô Suzana Chave de cadeia Mas é boa na minha cama Suzana, ô Suzana Sabe que eu não presto Mesmo assim da minha ama Música